Antes, o medo atrapalhava e com o conhecimento que vocês passaram, a mente ficou aberta e a gente foi perdendo o medo, né? Ver que não é aquele bicho de sete cabeças, como muitas pessoas falam, né? Tenho contato com a transmissão automática, meu trabalho, mas eu vi que muitas coisas eu fazia de forma empaiota, entendeu? Eu aprendi e agora como eu tenho a mente mais aberta voltada para as transmissões, eu vi que o procedimento de vocês é diferenciado. Conhecer todas as capacidades da transmissão automática, fluidos, né? Então eu acho muito interessante. Investir em conhecimento, conhecimento é a base de tudo, sem conhecimento você acaba fazendo cagado. Eu invito vocês que show de bola, superou minha expectativa mil por cento, superou mesmo.